Olá pessoal, para fazer essa boneca eu cortei um círculo de 23 cm, vou alinhavar a volta todinha e encher com plumante. Eu cortei cinco partes igual essa no filtro. Eu vou deixar o molde no blog, mas quem não quiser pegar o molde, vou falar a medida para vocês. 10,5 cm, aqui embaixo tem 5 cm e 10 cm de altura. A gente vai fazer uma flor. Vou deixar aqui uns dois dedos e vou alinhavar. Pontinho para baixo, pontinho para cima. Na hora que estiver acabando aqui, pego outra pétala, coloco aqui e continuo alinhavando. Vou fazer isso com todas as pétalas. Chego aqui no fim, faço a mesma coisa, ponho essa pétala em cima da outra, alinhavo e puxo aqui o franzido. Eu estou usando uma linha grossa que não arrebenta. Apertei aqui bem apertadinho e dou um pontinho para arrematar. Para fazer os braços, eu cortei um cordão de 28 cm, dei um nó e dei um nó e dei um nó e dei um nó. na ponta, dobro aqui no meio para ficar certinho e colo aqui em cima. Cortei cinco folhas de feltro, 5 cm por 3 cm. Cortei cinco folhas de feltro, 5 cm. Para fazer a cabeça, eu cortei um círculo de 12 cm, vou alinhavar e encher com plumante. Para fazer o cabelo, eu cortei um papelão de 24 cm e dei 20 voltas. Para fazer o cabelo, eu cortei um papelão de 24 cm e dei 20 voltas. Para fazer o cabelo, eu cortei um papelão de 24 cm e dei 20 voltas. Para fazer a franja, eu dei 6 voltas ao redor de dois dedos. Amarro aqui no meio e corto as pontas. Música 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 Para pintar o rostinho, eu usei a caneta Micron 005, preta, marrom e vermelha. E o gabarito, eu vendo gabarito pessoal, olha só, boquinha, olho, sobrancelha, ajuda muito na hora da gente pintar. Se você quiser comprar o gabarito, me envia uma mensagem no WhatsApp. Vou deixar meu contato aqui. Aperta e espera secar. Aperta e espera secar. Música 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 Olha como é que essas meninas ficam lindas demais, gente. Olha aqui, atrás fica lindo, olha, tudo lindo demais. Para suporte, eu usei uma argola de cortina, mas vocês podem usar o que vocês quiserem, o que vocês tiverem em casa. Essa daqui, eu cobri com fitinha, fica mais bonita ainda. Mas vocês podem até encapar um CD, colar ela em cima de um CD. Pense aí o que vocês vão fazer. Me conta aí nos comentários se vocês gostaram, se vocês vão fazer. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe. Até o próximo vídeo. Saúde e paz. E aí Música 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 Obrigado.